Tá afim de aprender a desenhar e a colorir com material escolar e assistir aulas gravadas em tempo real mostrando detalhe por detalhe cada técnica de pintura, segredos e alguns macetes? Clique no primeiro link na descrição para saber mais detalhes. Clique no primeiro link na descrição. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.